Ah, me liga bandida, cê sabe onde encontrar Cê sabe como eu vou chegar e como eu vou tá lá Qualquer fita mais tarde nós vamos revoar E fogo na mata botar Ah, me liga bandida, cê sabe onde encontrar Cê sabe como eu vou chegar e como eu vou tá lá Qualquer fita mais tarde nós vamos revoar E fogo na mata botar Ah, me liga bandida, cê sabe onde encontrar Cê sabe como eu vou chegar e como eu vou tá lá Qualquer fita mais tarde nós vamos revoar E fogo na mata botar Ah, me liga bandida, cê sabe onde encontrar Cê sabe como eu vou chegar e como eu vou tá lá Qualquer fita mais tarde nós vamos revoar E fogo na mata botar Ah, me liga bandida, cê sabe onde encontrar Cê sabe como eu vou chegar e como eu vou tá lá Qualquer fita mais tarde nós vamos revoar E fogo na mata botar Ah, me liga bandida, cê sabe onde encontrar Cê sabe como eu vou chegar